DJ Marvini, caralho Eu falei que ia ser fiel, que ia ser um bom maridão Falei que nós ia casar, ia morar numa mansão Isso tudo é ler, ler 171, sou fumadão Eu tava revolando esse rabetão Compromisso agora não, mais uma cliente bolada Que comprou kit ilusão Então vai revolando esse rabetão Compromisso agora não, mais uma cliente bolada Que comprou kit ilusão Eu falei que ia ser fiel, que ia ser um bom maridão Falei que nós ia casar, ia morar numa mansão Isso tudo é ler, ler 171, sou fumadão Então vai revolando esse rabetão Compromisso agora não, mais uma cliente bolada Que comprou kit ilusão Então vai revolando esse rabetão Compromisso agora não, mais uma cliente bolada Que comprou kit ilusão Então vai revolando esse rabetão Compromisso agora não, mais uma cliente bolada Que comprou kit ilusão Eu falei que ia ser fiel, que ia ser um bom maridão Falei que nós ia casar, ia morar numa mansão Isso tudo é ler, ler 171, sou fumadão Isso tudo é ler, ler 171, sou fumadão Então vai revolando esse rabetão Compromisso agora não, mais uma cliente bolada Que comprou kit ilusão Então vai revolando esse rabetão Compromisso agora não, mais uma cliente bolada Que comprou kit ilusão Eu falei que ia ser fiel, que ia ser um bom maridão Falei que nós ia casar, ia morar numa mansão Isso tudo é ler, ler 171, sou fumadão Então vai revolando esse rabetão Compromisso agora não, mais uma cliente bolada Que comprou kit ilusão Então vai revolando esse rabetão Compromisso agora não, mais uma cliente bolada Que comprou kit ilusão Então vai revolando esse rabetão Compromisso agora não, mais uma cliente bolada Mais uma cliente bolada, que comprou o kit Lousal